O Jimlet, ele é um drink clássico, que ele tá presente em vários filmes, e a maioria deles também igualmente clássicos, mas como fazia tempo que ele não aparecia em nada muito recente, eu escolhi essa série Maniac, que eu gostei pra caralho também, pra usar como pano de fundo do drink. Esse é um drink que é difícil fazer aqui no Brasil, porque ele vai a um ingrediente que a gente não tem aqui, que é um troço que chama Rose Lime Juice, que é um suco de limão tai chi em conserva, basicamente. Por isso, eu vou usar no lugar shrub de lima-limão, que eu fiz no vídeo anterior, porque diferente de usar o suco de limão, se você usar o shrub, ele vai dar um pouco daquele gostinho de suco em conserva, por causa do vinagre e tudo mais. E se você quer saber, é até uma versão mais legal pra você fazer do que usar um suco industrializado. Então vamos lá pra receita. Vamos começar aqui com 60ml de Jim. 30ml do nosso shrub de lima-limão. E pra dar uma adoçada, uns 10ml de xarope de agave. Colocar a teleira cheia de gelo. Bate. Tacinha gelada. Dupla coagem sempre na taça. E aí bota uma rodela de limão tai chi pra decorar. Vamos ver como é que ficou esse bagulho aqui. Ele é bem cítrico. É muito bom. E o xarope de agave dá uma segurada na acidez excessiva. E, puta, é uma versão melhorada de você tomar o shrub puro. É muito bom. Refresca pra caralho também. E aí E aí E aí Obrigado.